Criatividade, né, que é o exercício da criatividade te dá uma imunidade, te dá energia, te dá prazer, até porque a gente tá muito solitário, né, eu, principalmente, não tô com família, tô sozinho. E esse tempo agora é bem isso mesmo, ter mais tempo da gente estar com a gente mesmo, né. Eu tenho a minha companhia aqui, então a gente tem que se dar muito bem. A música ajuda também nesse sentido, da gente se entender, acho que a gente tem o mesmo gosto.